Essa aqui colocou uma reme dentro de casa, mãe e filha. E essa aqui decorou também desse jeito aí. Ó dentro da casa, bonita, né? Sacada. Decorou legal, né? Internamente. E essa daqui não fez nada, tá vendo? Ó, que bonita. Olha que casa linda, né? Uns 2 milhões e meio. Essa casa aí linda, linda, linda. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês como que é o Natal aqui no condomínio, tá? Então, ó, as casas. Onde tem Natal, eu vou mostrar pra vocês, tá? O ano passado eu achei que tinha mais frente de Natal que hoje, tá? Então, não sei se a gente vai ver muita coisa esse ano. Eu vou andar com vocês aqui pela primeira vez no Natal mais completo aqui do condomínio, mas, na verdade, o ano passado tinha mais decoração, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ligar o ar pro vídeo aqui, ó. Aqui tá sentindo um calor danado, ó lá. Eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês como que tá o Natal, tá? Ó. Dá pra vocês verem como funciona. Dá pra ver legal? Olha lá, ó. Vou aumentar um pouquinho a imagem. Ó. A rena, decoração. Vou mostrar pra vocês como que é aqui à noite no condomínio, tá? De carro, tá? A pé não, porque tá chovendo. Por exemplo, essa casa aqui, o ano passado, ela tava decorada. Esse ano, não tô vendo. Tá vendo? Ó, tem uma guirlanda. Mas é bom que vocês conhecem como que são as casas aqui no condomínio, tá? Tudo aqui não tem portão, tá? As casas não tem portão. É super seguro, ó. Tá vendo? Uma reninha. Tem muito terreno pra construção aqui ainda, tá? Então tem muito terreno pra construção. Só pra vocês saberem, tá bom? Eu nunca vi um cachorro com tanta calor igual esse Joca. Olha. Olha como que fica. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ele fica. Aqui, ó. Os dois. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Uma estrela. Olha lá. A casa tá no escuro, mas a estrela acendendo. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu passar vocês pra vocês irem vendo. Ali a decoração em cima da casa, ó. Deixa eu... Deixa eu abrir o ar, então. E abrir a janela. Aqui, pessoal, é... A pracinha. Tá? A pracinha. Mas é a de dia. Eu ando com o Lipe aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui eu mostrar pra vocês, eu ando com o Lipe e o Joca aqui, tá? O prefeito mora. Vou mostrar a casa do prefeito também. A rua. É a casa do prefeito. Acho que eu não posso mostrar, né? Eu posso mostrar a rua que ele mora. Tá? Ele mora aqui no meu condomínio. Acho que por segurança, então eu não posso mostrar. Mas, ó. As casas aqui nessa rua, tudo escuro. Tem muito pinheiro, tá? As casas tem muito pinheiro, mas não tem decoração. Essa casa aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Essa casa aqui é uma casa feita igual nos Estados Unidos. Toda de ferro. Não tem tijolo, bloco. É toda de ferro. Eu vi desde o início ela ser construída, tá? E ela ficou desse jeito aqui, ó. Mas não tem ninguém morando ainda. Esse tapete ali, esse jardim, é de sintético. Eu achei que foi a pior besteira que eles fizeram. O cachorro mija, faz cocô ali, tem muito bicho. E aqui é um procurador lá em Campinas que mora aqui, ó. Eu não vou mostrar o carro dele, não. Aqui é uma casa que tá com a lua verde, ó. Aqui é um terrenão vazio vendendo. Uma casa em construção. Uma casa já construída. Deve ser uma das mais antigas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Não são todos os vizinhos que deixam a luz ligada, tá? Vários apagam as luzes, não deixam a luz acesa nunca. Essa casa aqui eu nunca vi acesa. Desde quando eu moro aqui. É um ano e três meses, quatro meses. Nunca vi essa mansão aqui acesa. Aqui é uma casa que tá vendendo. Desde quando eu mudei pra cá, não consegui vender ela. Essa casa aqui, não vende ela. De dia eu vou mostrar pra vocês com mais tranquilidade. E aí, aqui acaba o condomínio. Ali é outro condomínio. Aqui eu vou pra baixo. Eu vou descer. E aí, é uma rua que me leva pra portaria do condomínio, tá? O ano passado tinha uma árvore de Natal no condomínio. Eles não colocaram esse ano. Porque eles colocaram um mercado dentro do condomínio. Um mercado, que eles sabem aqueles mercados dentro do container. Então, é esse tipo de mercado. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, acho que tem Natal aqui nessa casa aqui. Olha lá, que bonito. Quando é aceso, fica bonito, né? Aqui, ó. Essa casa acesa, ó. Como que é bonito? Ligado. Aí, ó. Tá vendo? Quando é aceso, tudo é bonito, ó. Aí, eu não sei. Constrói umas casas de mansão pra deixar apagado, né? Aí, quando tem visita, acende. Como se todo dia fosse assim. Não é. Aqui é um jardim. Vocês vão ver que tá muito escuro. Aqui as casas, as que estão acesas, ó. Aqui, essa casa, ele tem um carro pendurado na parede, ó. Tá vendo ali, ó. Um carro de Fórmula 1. De dia, eu vou mostrar pra vocês. Mas ele deixa esse carro pendurado, ó. E a árvore de Natal dele ligada. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Bonito. Tá vendo? Ali, ó. Tem uma... Uma rena. Tá? Uma rena ligadinha. Peritinha. Tá vendo? Reninha ligada. Um senhor ali. Lendo jornal. Aqui, ó. Mas aqui, ó. O pessoal coloca essa decoração também, ó. Viu que legal? Ali, ó. O jardim ligado. Quero mostrar pra vocês o Natal. Não é as casas, não. Então, não foquem em casa, não. Porque eu não tô mostrando casa pra vocês, não, tá? Aqui, eu não posso ir, que é contra mão. Mas que é uma mansão, tá? É uma mansão. Esse que é o dono do condomínio inteiro. É... Nunca vi ele. Talvez ele mora sozinho. 55 anos aí, me falaram. Que é um dono. Ó essa casa aqui, ó. Toda decorada. Vem cá, Lipe. Deixa eu ver o Lipe. Ele quer vir pra cá. Vem cá. O Lipe tá me chamando que ele quer vir pra cá. Vem. O Lipe, pessoal. Ele quer subir. Ele gosta de ficar no colo. Viajar desse jeito aqui. Não pode, né? Mas ele gosta, tadinho. Ele gosta de ficar aqui assim comigo. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu tô aqui. Ele gosta de viajar assim, ó. Vendo a janelinha. Tá vendo? Pinheiro. Aceso. Bonito, né? Eu gosto muito do Natal, pessoal. É um mês, assim, muito... Pra mim, gratificante. A cada ano que você passa vivo, é uma vitória, né? Então, eu amo o Natal. Eu amo, realmente, a vida. Sou apaixonado pela vida. Sou apaixonado por animais. Né? Agora eu vou virar aqui, ó. Mais uma rua. E mostrar pra vocês mais uma. Aqui é uma parte do condomínio, tá? Eu tô fazendo um zigue-zague. Descendo uma rua pra outra. Tá? A chuva. Então, vocês tão vendo aí desse jeito, assim? A imagem tá muito boa, né? Aqui, ó. Mostrar as casas. De dia, quando eu for gravar, vocês vão poder conhecer de dia a gravação, tá? De como que as casas de dia aqui, vocês vão ter uma noção. Mas, à noite, pelo menos, vocês tão tendo uma visão de como que as casas que deixam acesas e as casas que não ficam acesas. Tá bom? Aqui eu posso passar. Deixa eu ver se eu ligar. Deixa eu ver. Olha essa casa verde. Como que fica. Tá vendo? Essa casa tá vendendo. Tá? Essa aqui, ó. Olha que bonita. Tá bem ligada, ó. Tá vendo? Aqui o pessoal constrói a casa pra vender, tá, pessoal? Então, eu tenho muito terreno pra vender ainda e muita casa pra vender. Olha essa que bonita. Tá vendo? Olha lá. Olha que bonita. Né? Olha essa aqui, ó. Tá vendo? Eu tô pondo assim pra vocês verem, pra vocês ficarem vendo a frente como que é e as casas que não tem portão, né? A ideia hoje aqui é mostrar o Natal. Tá bom. Tá, ó. A ideia hoje é vocês verem como que é o Natal aqui. Infelizmente, é Halloween que eu não gravei, né? Então, pra vocês não vão poder ver. Mas aqui, é decora bastante Halloween, tá? Fazem festas e tudo mais. Ó. Como que é? Ó. Tá vendo? Olha essa que bonita. Eu gosto de ver tudo ligado, ó. Olha que bonita a casa. Tá vendo? Olha. Show. Aqui é um condomínio em Sorocaba, tá? Ó. Essa casa aqui é a que eu ia comprar. Aí eu, graças a Deus, corri. Eu achava que morar em condomínio... Olha só que é o tamanho dela. Eu achava que morar em condomínio próximo da... Da portaria é a melhor coisa do mundo, né? E é a pior besteira. Olha lá a portaria. Tá vendo? Aí eu tenho uma tag no carro. Ele permite entrar pela tag, tá? Ali é o mercado que tá abrindo. Então, aqui tinha uma árvore de Natal. Então, esse mercado aí eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Já estão instalando as coisas, ó. Aqui é uma casa. Olha que bonita. Olha que bonita. Tá vendo? Casa. Olha que chique. Ó. Essa casa tá vendendo. Ó. Ali na frente eu vou dar a decoração. Agora eu vou pro outro lado do condomínio, tá? Com vocês. Ó. Essa casa tá vendendo também, ó. As casas são todas assim. Tá? Eu vou mais uma rua. Pra vocês verem essa parte da casa. Que eu não mostrei ainda. E nós vamos pra lá, ó. Tá? Então, vamos pra cá ainda. Ó. A casa aqui é muito bonita. Ela é acesa. Ela é linda. Aí, ó. Decoração. Mais uma. Tá? Sobe, Joaquim. Sobe. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Vou virar aqui. E aí nós vamos fazer uma... Depois a gente vai nessa rua e eu desço a rua. Vamos lá pro outro lado do condomínio, tá? Aqui não tem decoração. Tá vendo? De escuro. Pessoal caminhando, bicicleta, uma casa cinza. Ó. Decoração, ó. Essa casa. Uma reninha. Agora vamos lá. Essa casa tá vendendo 2 milhões e 100. Tá? Aquela primeira casa que eu mostrei da rua. É... Dois andares ali. Um milhão e meio. Mas sem nada dentro. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte. Aqui é uma praça. Não dá pra vocês ver que é escuro. Ó o gatinho. Sobe, Joaquim. Sobe. Aí eu falo isso e ele sobe. Tá vendo? Eu respiro um pouco de ar. Saca? Aqui quando é de final de semana. Geralmente as casas ficam mais acesas. E aí fica mais bonito pra vocês conhecerem. Essa casa que eu acho linda. Essa casa que eu acho linda. Os degraus acesos. Olha que bonito. Tá vendo? Olha que bonita a casa. Olha que linda. Olha que linda. Tá vendo por dentro? Lindíssima. Essa casa aí. Tá vendo? Essa casa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa casa que eu vou mostrar pra vocês. São casas de alívio de sobrado, tá? Então você vai receber casas de dois andares. É sobrado ou assobradada. Tá? Acho que é um sobrado. Essa casa aqui custa dois milhões e meio. Tá? Mas não vale, tá pessoal? O dono pede. Mas que não vale, não vale. Tá? Eles deixam acesos. O pessoal vê a beleza. Tenta comprar, né? Essa aqui já é outra. Tá? É uma casa de três andares. Parece um... Nem parece casa. Parece um... Parece uma pousada, né? Ó. Sobrado. Essa casa que venderam por um milhão e oitocentos. Essa casa aqui. Quem comprou ela? Decorada. Tá vendo? Meu vizinho apagou a luz. Queria que vocês vissem a casa dele ligada. É uma mansão. É a mais bonita que é daqui do condomínio. Ligada, tá? Ele gastou ali e ficou bem bonito. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa casa aqui é um sobrado. A gente fala que aqui é uma casa de sete anões, né? Aqui é o japonês que mora. Família de japoneses. Aqui é uma casa antiga de domínio. Aqui é o terreno. Tá? E agora eu vou descer pra outro lado, onde tá a praça, o esporte e tudo mais. Beleza? Então vamos pra lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou lá pra praça. Essa casa aqui é linda, a noite ligada. Mas eles não ligaram ela hoje. Então aqui, ó. Eu vou descer pro outro lado do parque. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma volta pra ver se tem alguma casa com decoração. Essa aqui só tem um papel noel de plástico. Mais nada. Uma casa enorme com papel noel de plástico. Essa casa aqui tem elevador. Elevador dela é como se fosse... Aqui, ó. Essa casa. Ela tem um elevador enorme, tá vendo? Mas a casa não é tão grande que tem um elevador. Tá vendo? Mas tem um elevador grande aí. Em construção. Aqui à noite vocês não vão conseguir ver. Mas aqui, essa praça aqui tem... Tem feira aqui, ó. Beach Tennis, área de churrasco. É que tá noite, vocês não vão conseguir ver. Tá? E tá chovendo também. Então não tá legal. Mas aqui, ó. Desse lado tem a esferinha de quinta-feira. Tem Beach Tennis. Área com, né? Tem a praça. O Pet Friendly. Os cachorrinhos. Bicicletário. Vamos lá. Aqui, nessa rua, tem uma casa de boneca. Tem muito velho disso aqui, ó. Mas eu vou comer nessa rua aqui. Vocês veem. Então agora já... Eu vou ter que dar um corte no vídeo. Porque... Senão não sobe o vídeo. Muito pesado. Mas eu vou finalizar aqui pra vocês... Essa rua eu vou abrir outro, tá? Ó. Tem uma casa de boneca ali, ó. Rodominho. Uma casa de boneca. E essa rua ninguém decorou também. Tá vendo? Eu tô vendo igual vocês. Eu não vi nada, tá? Do lado de Caisson Mato. Então não dá pra ver nada. E aqui... Todas as casas escuras. Sem nada de decoração. Ó. Essa casa aqui é uma casa de... Um... Três andares. Mas também essa rua eu acho que não fizeram nada. Só tem uma lá na frente. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Mas bem fraquinha também. Bem tímida essa rua aqui, ó. Só uma reina na frente. Olha lá. Só uma reina e mais nada. Aqui deixou o jardim lá. Essa aqui tá montadinha. Essa aqui também... Colocou uma reina dentro de casa, ó. Mãe e filha. E essa aqui decorou também. Desse jeito aí, ó. Ó, dentro da casa. Bonita, né? Olha lá. Sacada. Olha que bonita. Que decorou legal, né? Internamente. E essa daqui não fez nada. Tá vendo? Ó. Que bonita. Olha que casa linda, né? Uns dois milhões e meio. Essa casa aí linda. Linda, linda. Tá vendo? Tá vendo? Aqui fez também, né? Lá no jardim. Ó. Bonito. E aqui, essa aqui fez. Sua reina. Tá? Então, gente. É... No condomínio de Natal. É isso que vocês têm aqui. Né? Que eu tenho aqui comigo no Natal. O ano passado eu senti que teve mais decoração. Tá isso? Eu senti meio tímido a decoração do condomínio, tá? Então, os moradores não... Acho que não quiseram fazer investimento pra Natal, não. Tá? Então, gravei pra vocês aqui o Natal no condomínio. Tá? Como que é. Aí nós teremos um vídeo do dia do condomínio, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Aqui eu já virei com vocês, né? Que não adianta voltar, não. Porque aqui eu já fiz com vocês. É... Eu quero mostrar pra vocês como que é o condomínio durante o dia. Tá bom? Então, nós vamos ver como que é o condomínio durante o dia. O Lipe tá com uma mão só. E o Lipe não der. Ele quer que eu segure ele. Entendeu? Então, ele me deixa trabalhar direitinho. Mas, é... O Natal é isso. Pelo menos vocês já viram como que funciona o Natal aqui. Tá? Vocês já viram comigo como que é o Natal aqui. O condomínio. Aí, no dia, as casas ficam tudo aberto. Tá, pessoal? Eles deixam... Essa casa que é linda. Ela ligada. É a mais bonita de todas de iluminação. Essa casa que eu acho lindíssima. E... Se vocês... É... Quem mora aqui, no dia 25, eles comemoram. Quem não viaja, todas as portas ficam abertas. Festa, música, tá? O condomínio faz festa pras crianças também comemorar. Certo? E aqui, o que eu devia pra vocês, essa rua é no final lá. Que eu não fiz ainda. A gente vai ver essa rua aqui, a final dela. E aí, conclui todas as casas que eu passei com vocês que tem Natal. Tá, ó. Aqui, ó. Tô tendo festa. Essa casa aqui. Então, pra ter gente nessa hora na rua. Agora é 10h40. Então... Tem muito pra caminhar, tá, pessoal? Tem muita mata pra caminhar aqui. Essa casa é bonita, né? Essa casa é bonita, né? É terra, tá? Aqui, eu não fiz também, não. Eu posso até fazer essa rua aqui, mas não tem nada. Essa casa aqui também. Ó, decoradinha. Olha que bonitinha. Tá vendo? Sobrado. Esse aqui é um sobrado também, ó. Tendo festa aí também. Ah, vou virar pra vocês verem aqui. Vai, porque eu não fiz essa rua aqui. Ó, que legal. Aqui, ó. Essa casa não tem nada. Só a calçada mesmo. É que aqui tem muito mato. Então, você pode fazer minhada. Tem lugar pra andar de bicicleta, correr. Muitas pedras. Fazer aqui. Quem gosta de rapel, né? Tem pedras também. Muita polícia aqui. Então, a segurança aqui é máxima. Tá vendo? Segurança máxima. Todo tempo. Opa! Eles sempre... A cada cinco minutos passando as ruas, né? Segurança é forte aqui do condomínio. Aí, ó. Mais uma casa. Decorado, ó. Assim, não é pouco as casas que são decoradas aqui. Mas eu achava que deveria ser mais, né? Pelo tanto de casa que tem, e morador, deveria ter mais casas decoradas aqui, né? Aí, ficaria mais legal. Aqui, eu vou baixo aqui de novo. Essa casa que bonita. Eu acho ela bonita essa casa. Mas é sobrado, tá? Olha lá. Tá vendo? E pode ser... Como meu vizinho não ligou a dele, pode ser que nesse dia tá tendo menos casa... Pode ser que tenha casas que não ligou realmente, tá? Então, eu vou fazer mais uma visita amanhã. Então, amanhã eu vou gravar mais uma vez à noite. Pra tentar pegar mais casas ligadas, tá? Que aí vocês vão ver as casas que eu não mostrei. E aí vocês vão poder ver as casas que eu não mostrei e ver as casas ligadas. Tá, ó. Aí tem mais uma, ó. Essa aqui a gente vai mostrar, ó. Aqui também tem outra, ó. Tá vendo? A do vizinho aqui, queria que ela tivesse ligado. Pra vocês verem ali o fundo daquela casa, ó. Essa aqui não ligou também, não. Só tem o jardim ligado. Essa não ligou, tá muito desligado. Aqui tá construindo. Essa eu queria que vocês viessem ligado. Aí, ó. Essa casa aqui também. Tá vendo? Ó. Show. Maravilha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.